Hoje tem um grande debate na sociedade que é a questão das energias renováveis, né? E se considera a produção de energia elétrica através das barragens como uma energia limpa. E aí a gente pergunta, limpa até quando? Se você corta um rio para fazer uma barragem, né? Inunda uma área imensa também. Isso, você inunda uma área imensa, que ali tinha uma planta que poderia ser só daquele ambiente, que ela não vai nascer mais, né? Animais. Animais, que existia só naquele espaçozinho que talvez não exista mais, né? Culturas, né? Culturas, a população que é ao redor do rio, que tinha essa identidade diretamente com aquele tipo de rio, com o jeito que o rio era, né? Até as fadas arqueológicas são submersas. Exatamente. Não, a política, ela diz que você tem que retirar tudo para você inundar, mas você consegue retirar tudo? Não consegue de jeito nenhum, né? Então, você não recupera essa área que é colocada. Então, que tipo de energia limpa a gente pode dizer que é isso, né? Muitas vezes, na própria construção da barragem, você tem o trabalho escravo, você tem pessoas que morrem construindo as barragens sem, às vezes, ninguém saber, né? A gente sabe de muitos casos que para a construção de algumas barragens, né? Se uma pessoa cai, hoje a gente tem outras tecnologias, mas antigamente era muito difícil, né? Se uma pessoa cai dentro de um bloco de concreto, alguém vai tirar de lá? Não, né? Essa é uma coisa, assim, que é bem forte, bem pesada para a gente olhar desse ponto de vista que as coisas que a gente faz, elas têm um impacto maior numa sociedade. Às vezes, a gente olha um produto, né? Mas não olha qual que é, o que foi utilizado para se fazer aquele produto, para ela chegar até a gente, né? Então, existe essa questão das hidrelétricas, né? São grandes hidrelétricas, né? As pequenas hidrelétricas é colocada como uma alternativa, mas a gente questiona também porque ela também acaba barrando o rio, né? E acaba tendo impacto ali naquela comunidade, né? As comunidades que são retiradas também, né? Que são desalojadas, isso também é um impacto diretamente, então a gente não pode considerar uma energia limpa, né?